Hoje cedo, na Avenida Brasil, em Prudente, uma picape tombou e a via foi interditada. Cadê as imagens do circuito de segurança? Olha só o momento que o carro passa, vai zigue-zagueando e na sequência acaba tombando na Avenida Brasil. Imagem impressionante realmente, viu? A gente observa aí depois como foi feito o trabalho do Corpo de Bombeiros, segundo a PM, essa picape aí teve um problema mecânico, viu? O material reciclado que estava na caçamba ficou todo espalhado pela via e durante os trabalhos, a Avenida Brasil, que é uma das mais movimentadas da cidade, ficou interditada nos dois sentidos. O que chama a atenção é o seguinte, hoje é feriado, né? Então, por sorte, o movimento ali na Avenida era bem baixo e o motorista não teve aí ferimentos graves.